Sabia que você pode conquistar uma renda extra em até 48 horas diretamente da sua casa? Método Pão Caseiro Lucrativo. Você vai aprender receitas secretas para vender ou fazer na sua cozinha e lucrar com o mercado de delivery que só cresce. Link na descrição, corre lá! Vidente Rodrigo Tudor em Previsões revelou a morte de um grande apresentador de TV brasileira que fará muita falta no nosso país, tá? Eu vou rodar o vídeo, pessoal. Eu peço que vocês assistam até o final e prestem muita atenção, tá? Inscrevam-se no canal do Rodrigo Tudor e agende uma limpeza com um dos maiores videntes do Brasil. Só de fazer uma consulta com ele no 31984-58606, você automaticamente já ganha a limpeza espiritual. Roda o vídeo. ...de grandes proporções. É a cigana com a firma. Sim. É, você falou sobre helicóptero. Você vê mais acidentes com helicóptero envolvendo pessoas conhecidas ou não? São empresários? Empresários, conhecidos. Vamos ter problema com helicóptero, sim. Helicóptero, infelizmente. Ah, entendi. Bom, então fica aí o alerta, helicóptero, sim, avião. No momento não, a não ser avião de pequena porta. Para gente rica, tá? Helicóptero e gente rica. Gente com muito dinheiro. Ah, deixa eu só filmar a caixa. Gente com muito dinheiro. Vai partir aí gente com muito dinheiro em helicóptero. Ah, então fica aí o alerta do vidente Rodrigo Kugler, tá? Agradecendo aí mais uma vez, tá pessoal, por ele disponibilizar o tempo dele. Eu vi aqui como é corrida a agenda do Rodrigo, ele tá sempre respondendo o pessoal, né Rodrigo? Sempre agilizando ali pra trazer o melhor pra vocês. E eu creio que em breve faremos as previsões de 2023, quando tiver mais o fimzinho do ano, né Rodrigo? Sem dúvida, faremos sim. Sim. Bom, Rodrigo, eu queria entrar aí num tema que é delicado, sei que você não gosta muito de falar sobre, mas é importante até pra quando acontecer as pessoas falarem. Ah, é lá, o Rodrigo avisou, como já aconteceu aí outras vezes, né? Na parte das celebridades, né? Você vê alguma tragédia envolvendo celebridade? Seja por afogamento, acidente de trânsito, acidente aéreo, algo assim ou não? Você vê que eu fiz uma previsão no seu canal da morte de um apresentador. Sim, você disse que não era um apresentador jovem e não era qualquer nome não, que era um nome de peso, né? De renome. É, foi embora o Jô, infelizmente. A previsão era a ele, era dele, né? Eu disse que era no segundo semestre, parece que foi agosto, né? Então foi uma previsão muito assertiva. Mas, eu não gosto de ser conhecido como urubu não, mas a gente vai ter também um outro grande apresentador, né? Da TV brasileira que vai nos deixar. É uma previsão antiga, né? Por que que eu tô falando agora? Porque tá mais perto, tá mais perto. É uma previsão que é, se não ocorrer no segundo semestre, ela ocorre até o carnaval de 2023. Um grande apresentador da TV brasileira, infelizmente vai nos deixar. É por isso que você não falou antes, porque você sempre espera chegar mais próximo. Mais próximo, é. Pra não causar alarde, né? É, pra não causar alarde, eu acho também que assim, é igual a previsão que eu fiz do Jô. Foi pra agora, né? Não é jogar pra daqui a dez anos. Eu gosto de falar do quadro do agora. Sim. É, sim, confirmo. Ainda falando sobre tragédias no mundo da música, do sertanejo, do pop, do funk. Nesse aspecto, a nível de Brasil, até que tá tranquilo. Fora essas separações de dupla, isso, aquilo, que no fundo, como eu já te contei, é tudo muito ego, muita confusão, até que tá tranquilo. A gente não vai ter perda nesse aspecto, não. Pode ficar tranquilo. Além do apresentador, muito famoso, a gente vai ter um problema também com a apresentadora loira aí da televisão brasileira. Saúde. Saúde. Loira. Bem loira. Mas ela vai se recuperar, não é? Mas faz pesada pra ela. Bem loira. Hospitalização. Muito famosíssima, né? Faz uma famosérrima, loira. TV brasileira. Sim, fica aí tão alerta, né? Bom, saindo um pouco aí desse meio de tragédia, que eu sei que é algo que você não gosta de ficar falando muito, porque não traz nada positivo. Pese aí não tem como ajudar, é só pra... Sim, é. É só pra alertar mesmo. Deixar que as pessoas... É. Saberem. No mundo dos famosos, tem alguma previsão pra algum famoso que você quer deixar registrado, ou que você quer citar o nome, ou que você não queira citar o nome aí, mas só pro pessoal entender algo aí? Não só de tragédia, no geral mesmo, pra alguma celebridade? Olha, é um ano... Esse segundo semestre é um momento de muita dança das cadeiras. É apresentador saindo de uma emissora, indo pra outra, mas tem uma previsão muito legal, que eu fico muito feliz em fazer, que é de uma gracinha, de um apresentador que eu tenho paixão. Não tive o prazer de conhecer o Tiago Leifert, eu adoro aquele menino, e eu sei que essa previsão vai chegar a ele, eu quero te conhecer, viu, Tiago? Ele vai ter uma ótima notícia, tá, que é a cura da filhinha dele. Ah, que legal. Então a gente tem essa previsão extremamente positiva. O retorno à Rede Globo, Tiago, você tem que voltar, meu amigo, porque Deus cuida do resto, você tem que voltar. E o Tiago, ele ainda volta ao Big Brother Brasil. É uma previsão exclusiva também, me parece que nunca ninguém falou nada ainda. Não, não vou de nada. É exclusiva. Como eu te disse, eu não leio nada, eu falo o que vem. Ele pode voltar a apresentar o maior reality show do Brasil. É, um ano bem... Um semestre bem positivo também pra Sabrina Sato, minha amiga querida, que vai ir pra TV aberta, tá? Então, assim, a gente vê muita coisa positiva nessa fase aí. Que legal, né, Rodrigo? E já que você tocou aí no BBB, né, como fica essa edição de A Fazenda? Vai ter um sucesso? Vai ter um certo bop ou não vai? Vai ter muitas polêmicas? Sempre tem. Sempre tem, né, Carlos? Sempre tem. Então, acho que vai continuar. A Record também, ela tá numa fase de muito crescimento, tá? Mas, contrariando todo mundo... Quantas pessoas falaram nesse ano que a Globo ia quebrar, que a Globo ia falir? Jamais! A Globo continua firme e forte. E faço uma previsão de grande crescimento para a Rede Globo. Ainda tá algumas divisões, alguns problemas lá dentro, né? Aquela questão que envolve o Boninho. Vai ter realmente mudança na linha do Boninho? Vai ter mudança mesmo? Agora, voltando à Fazenda, eu posso te dizer que é o que já é esperado mesmo para um reality show. Vai ser sucesso. Sucesso, polêmica, ibope, dinheiro, sucesso não vai faltar. Que legal. Então, fica aí já o recado. Esse especial sai antes, tá? Da estreia da Fazenda. Então, aí vocês vão poder... Vai pegar fogo a Fazenda. Já saiu aí, já, professor? Já. Bom, amigos, deixe a opinião de vocês nos comentários. Deixe aquele like. Inscreva-se nesse canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Deixe aí pra gente quem vocês acham que pode ser. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Você conhece o trabalho do Vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do Vidente está aparecendo aí na tela pra você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual pra se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do Vidente Rodrigo Tudor.